Pode. Aqui, ó. Oh! Levanta. É... Salitre? É... É dois salitre. É dois, né? Aqui, dois salitre. E... E aí, como que eu... Que eu passo? Como que faz? Isso! É isso! Não! É aqui? Ah, aqui! Ué! Não! Não, para! Para, para! Mas e aí? Como que eu... Faz de novo? Não, mas... Não, mas não é... Como que... Porque é isso, é... Ah, isso aqui eu tô pegando de volta só um pouquinho, entendi. Então eu coloco esse aqui, ele vai ter um tanto, eu ajeito o tanto para depois pegar de volta. Eu vou ficar, eu pensei que eu ia colocar um recipiente. Tá, então esse aqui é quatro. Quatro. Ahhhh! Quatro. Esse aqui é... Cinco. Não. Ih. É por isso que tem que ser na ordem? Porque deu errado? Acho que tem que ser na ordem mesmo. Não. Eu vou ter que tirar. Vamos ver se é isso né, eu não sei. Não. Eu não consigo colocar mesmo. Só que tirar. Porque esse aqui tá ficando pesado. Não, esse aqui não é nada. Esse aqui eu consigo tirar e colocar... Ah, esse aqui eu consigo colocar até seis. Ah, a lua tá em Júpiter, tá dando ruim. Certeza. Caralho. É, eu não consigo... Não consigo colocar o máximo. Não consigo colocar cinco do... Do... Do pó de carvão. Mas parece ser outra... É porque esse aqui tá mais rosa né, mas quando eu coloco aqui ele fica, não fica? Ou não? Não. Ah, fica. Fica um pouco sim. Seria quatro esse aqui hein. Ele tem o máximo mesmo. Mas que dá ainda. É mais o último que não. Faz assim com o pó... Para! Para! Primeiro é dois, de qualquer forma. Vamos ver se acontece alguma coisa. Ele dá vermelho também. ... Se falou o contrário, tipo, o tanto que falta para completar 6, porque aqui vai até 10. Mas eu acho que é para completar 6 mesmo. Até porque... Mas se for para o contrário, teria que completar 6 de algo que eu não sei que no caso é esse. Mas aí eu não teria o último. Teria que completar 2 nesse aqui. Porque o máximo que eu consigo é 6. Mas o máximo que eu consigo 6 é o do branco. Não é nem esse aqui. O enxofre. Mas eu acho que o enxofre é esse aqui mesmo. Vamos ver se é. Porque aí teria que fazer 4 desse aqui. Vamos ver. Vou ter que deixar esse aqui 4. Vamos ver o que é. Não. 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 Tem que ser oito? Eu não consigo. Não dá. Nem existe tudo isso de pó. Então. Esses risquinhos? Então tá. Pior que tá em inglês, né? Por isso que tem uns bagulho aqui atrás. Esqueci da lousa. Deixa eu ver o nome de cada coisa. Enxofre é sulfur, né? É, mas era mais ou menos o que a gente tinha aqui já. Carbono. Carvão. 452. 452. É, o que tá na lousa aqui é o que eu tenho aqui, na real. É o que tá aqui, né? Então. Essa parte de baixo. Que é 5. 3, 1, 5. É isso, né? Então aqui seria 5. Recordo com a continha aqui. Vamos ver. É isso mesmo, então. Beli. 3. Boa, 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 boa. Esse aqui foi complicadinho, mano. Nossa Senhora. É que eu esqueci completamente da lousa. Eu esqueci muito da lousa. Agora se eu fizer... Agora se eu fizer... Ah, agora eu coloco isso aqui aqui. Aí, ó. Aí, ó. Agora tem pó pra todo mundo. Boa. Boa, boa, boa. Frasco de pó cheio. É, agora a gente coloca o pó cheio aqui, ó. Aí. O pó cheio. Vai. Cadê a chavinha? Cadê a chavinha? A chavinha! Vai derreter, vai derreter. Tá porra! Chave ornamental, boa. Vamos. É agora, é agora. Pegou no... Calma, calma. É agora, é agora, gente. Estão prontos? Estão prontos? Vai. Pega. Pega a luvinha. Quero que? Não! Minha pau! Minha pau! Não, não, não! Minha pau! Filha da puta! Filha da puta! É brilhante, mano. E o que é com esses dois nanis de vocês? Felizmente bebendo em segurança enquanto eles mandaram você para a terra da Lion's. Eu sei, é exatamente. Eu acho que eu estaria absurdo. Eu não tenho interesse em seus sentimentos. Só escute-me e então faça o que você disse. É em seu próprio interesse. Dá o tempo de fugir. Aí, eu saí já. Eu ouvi que você já conhece o Viper's Tangle, chamando-se um ordo eustitialis. Que porra, viu? Essa mala aí, vai viajar? Ele seria a pessoa profita se eles tiveram suas mãos em uma máquina de trabalho. E eu tenho razão muito pessoal para odiar o Papa Julius II. Eu tinha tudo. Eu era o mais... Amor, amor. Eu tenho o convite. Para obter a máquina de tempo. E reverecer o meu destino. Eu lhe darei o esporte que você deseja. Sim! Oh, isso depende, ó Ih, morre No papel O que? Ah Desenho bonito Quando a Ordo fell To the Pope's might The Pope took it And in time He granted it To his successors Along with the power Over the Ordo Eustatialis It's only a piece of metal But it is a very powerful symbol A symbol of supremacy Over the order And I want it And that means you, Giacomo Will get it for me I don't care how you do it But as I am an eternally gracious man I'll give you a hint In the Pope's study Is a secret passage Which will lead you directly To the amulet Make one of your nannies help you The monk was always In the Pope's good graces He might finally be useful And maybe could even atone For getting you into this mess Don't you think? But that's your problem As well as getting out of this cage And don't forget The amulet for the glove Piece for a piece When you get it I'll let you know Where we will meet again This is a token of my goodwill Caralho, você é tão chato Você podia ir lá com os dois Vocês falam pra caralho O tempo todo Ficar conversando pra porra Podia ir os três lá Meu Deus do céu Ficam os três conversando lá Porque puta que pariu, mano Só fica Só fala Só muito papo Muito papo Deixa eu pegar aqui Eu devia saber A intriga é uma segunda natureza Para Borja Ele estava um passo à frente Ele sabia exatamente O que eu estava procurando Ele sabia sobre mim Leonardo e Luca Ele pode até ter vazado Informações sobre Seu esconderijo Intencionalmente Para nos atrair a Roma Só Deus sabe Há quanto tempo Ele estava nos observando Me observando Zombando de mim Esperando que eu caísse Na sua magnífica armadilha É difícil dizer O quanto eu posso confiar No que ele me disse Mas nesse caso Acho que era de seu interesse Fornecer informações suficientes Sobre a situação O mais chocante Foi saber que era o Papa Quem controlava A Ordo Institialis Borja não mencionou Como isso aconteceu E eu não estava Em posição de fazer pergunta Outra peça importante Do quebra-cabeça É o ódio evidente Que Borja sente Pelo atual Papa De acordo com suas palavras Ele esteve por trás De seu declínio Da morte de seu pai É verdade Que a notícia Da morte repentina De Rodrigo Borja Recouou por toda a Itália E havia rumores De que Sua morte Para Talvez Para aí Não fosse inteiramente natural Mas a coisa mais importante Que veio à tona No monólogo De César e Borja Foi o fato De que ele Estar disposto A trocar algo Pela luva de Leonardo Ele quer Que eu invada Dos aposentos Dos aposentos Do papo E roubo E o amuleto Que simboliza Seu poder Sobre a Ordo Institialis Ele disse Que é uma mera Bugiganga Mas tem alto valor Simbólico Não sei se acredito nisso Mas a da situação Não tem escolha Não ser aceitada A troca por enquanto Que porra Viu mano Caixa de Enigma Ah meu Deus do céu Viu Puta que pariu Branco Aqui Aqui Vai Verde Branco Verde Verde Branco Não tem verde Embaixo Ah tá Verde Anda Branco Anda Meu Deus do céu Por que que não me fala A informação Por que que eu Fico fazendo isso aqui Meu Deus do céu Anda Agora gira Caralho Toda vez Ai que susto Porra Chave especial Onde que vai Onde que a chave vai Onde que encaixa Isso aqui Meu Deus do céu Como que eu vou achar Ah aqui Nossa Eu não tinha visto Eu cliquei aleatoriamente E foi Tá Eu saio aqui Por que que não pega a luva Ah mano A luva tava ali Era só ele ter dado a chave Então Esconderijo De Borja Aposentos do Papa Da Eu não seria calmo se o Leonardo estivesse conosco aqui, mas nós não poderíamos incluir ele, como o Ordo conhece ele bem. E, de acordo com Borgia, eles são observados ao Papa. Pelo menos, nós vamos atratar os homens. Mas ainda tenha cuidado, Julius II está cunhando como um foco. É o Papa. Eu, de verdade, o conheço desde antes. Porém, quando ele era um cardinal, ele sempre era straight-hard e não era capaz de usar o brilhante mente para cumprir seus objetivos. Você sabia que quando ele era o Papa, ele confia que o novo nome era não em honor de St. Julius? Como os cardinais esperam, mas depois de Julius Caesar? Ele é um bom homem, e se a situação era diferente, ele seria um grande amigo. Parece que nós temos alguns momentos, então, vamos sobre o nosso plano, ok? Depois que eu falo ao Papa por que eu vim, ele provavelmente quer falar comigo em privado. Espero que fora do seu estudante. No entanto, vocês precisam chegar lá e encontrar o passagem que levando ao Amulet. Eu vou tentar distrair ele por tanto tempo possível. Mas vocês devem voltar para a sala de audiência antes que nós voltamos. Eu não posso esperar que isso seja terminado. Eu estou tão nervoso como um cat. Só uma pequena prayer para St. Francis. Ou, talvez, para todos os santos. Eu espero que Deus me torneia essa rusa contra meu amigo amigo. Luca Bartolomeo dei Pacioli com um escort. O rei do Preahui o que está esperando. O rei do Preahuiu espera você. O rei do Preahuiu. O rei do Preahuiu seja... O rei do Preahuiu. O rei do Preahuiu para mim. Inscreva-se o rei do Preahuiu. Giacomo de Ferrara Você tem a minha completa atenção. Eu ouvi que você tem uma notícia importante para mim. O que é isso? Vossa Excelência? Eu ouvi sobre a perfeita que você leva contra a família Borgia? Talvez eu possa fazer minha parte para ajudar em tornando a roda provérbica da justiça? Não está aqui, meu amigo. Há todos os governos lá, você pode me dizer tudo. Só se feder. Oh, caralho. Giacomo, você espera aqui. Isso é só para o Papa saber. Na mesma hora, garoto, você pode passar o tempo de ler. Eu tenho certeza que você vai encontrar um livro que vai te interessar. Eu vou achar um livro dentro da sua sala. Eu acho que ele não escutou. Palácio Apostólico Vaticano Ordo Institialis está se confirmarmos em Borgia sob o controle do Papa. Significa que se quisermos negociar com o Papa Júlio II, devemos fazê-lo sem Leonardo por quem a Ordem ainda está procurando. Luca conhece o Papa pessoalmente. Diz-se que o Papa é um homem de sabedoria, embora mal-humorado e desejoso de poder. Luca acredita que, se tivesse todas as informações, tomaria a decisão certa a tempo, mas o tempo é um luxo que desesperadamente nos falta. Então, não temos escolha a não ser agir pelas costas dele, como Borgia propôs. O ótimo de Júlio II pelos Borgias é bem conhecido, então sua atenção será ocupada por Luca, dizendo a ele onde Borgia está escondido e acrescentando alguns detalhes sobre suas atividades. Talvez o Papa e Borgia se atrasem, mas o principal motivo dessa conversa é outro. Vou aproveitar essa oportunidade para entrar no escritório do Papa e encontrar a sala secreta em que o amuleto do grão-mestre da Ordem de Tialis está supostamente escondido. Exatamente de acordo com o plano, o Papa queria falar a sós com Luca sobre Borgia e eles foram juntos aos jardins. Isso significa que tem a oportunidade perfeita para procurar por aí. O Papa mencionou que tinha até a noite dos Ângelos. Isso que acho que posso confiar em Luca para garantir que ele retorne apenas ao som dos altos sinos do vascano. Os sinos chamando para o Ângelos. Devem ser o meu sinal final para sair. O Papa pode ter trancado o escritório atrás dele, mas quando foi que um mero cadeado me impedia... Ângelos... É, moleque... Aqui, moleque, ó. É só abrir a porta aqui, ó. Entendeu? Você acha mesmo que eu não ia achar isso aqui, né? Pelo amor de Deus, marcador de páginas. Ai, 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 meu Deus do céu. Não dá pra fazer nada. Aqui, ó. Dá pra abrir outro lugar aqui também? Ué, eu abri, mas não... Ah, aqui, ó. Boa. Coloca aqui. É assim que funciona, gente. Pronto. Facinho. Facinho. Facinho, se foda. Caralho, Papa. Tem umas gavetas de lado. Agora tem que ficar clicando nas coisas para saber o que tem em cada lugar. Ih, aqui, hein. Aqui, hein. Ih, seu Papa. Ih, seu Papa. Aqui também. O meu, seu Papa. Ih, olha lá, ó. Uma rosácia de pedra. Ih, ó. Vem aí. Vem aí, vem aí. Ah, rosácia de pedra com protuberância. Haha, moleque. Esse aqui é fácil, ó. Só... Só aqui, ó. Girou. Abriu. Foda, mano. Que aí eu pego o quê? A parte da estatueta do cavaleiro. Foda pra caralho essa parte da estatueta do cavaleiro. Não, opa. Showbills. Aqui, ó. Ih, rá. Abriu. Abriu, abre. Girou. Olha lá, abriu. Nossa senhora. É tudo mecanismos. É tudo mecanismos, mano. Que coisa linda, velho. Sobe. Tudo mecanismos, mano. Gaiola. Gaiola. Vou direto na gaiola. Fácil. Gira a gaiola. Abre aqui, ó. Miniatura da torre. Na cara de vocês. Na cara de vocês a miniatura da torre. Sube a escada... Pera. Quando o Luca me disse no caminho que Júlio II havia escolhido seu nome, não como homenagem a São Júlio, mas ao imperador romano Júlio César, fiquei bastante cético. No entanto, olhando para a decoração do seu escritório, provavelmente devo a Luca um pedido de desculpa por minha desconfiança. Você nem falou nada na cara dele. Você não fala nada. Você não conversa. Você não sabe falar. Sube a escada espiral até um piso superior de madeira. A parte inferior da sala mostrava o Papa com um homem fascinado pelo Império Romano. Um homem implacável e combativo. Essa parte da sala dá mais profundidade ao seu personagem. Há dezenas, talvez centenas de livros com temas diversos. Nem todos religiosos. E uma miniatura de basílica que lembra as obras dos antigos mestres. Eu me pergunto que segredos irei descobrir aqui. Não posso deixar de aproveitar a vista da varanda ornamentada sobre o quadro. Talvez eu consiga identificar algo que possa ter deixado passar antes. E vai ficar me dando dica mesmo? E... Toma! Não, não foi. Ué, esse aqui não é. Não, não é. Ah, aqui ó. E toma! Aí ó. O que que é isso? O que que é isso? Quem é isso? Tá, calma. Cavaleiro. Rei. Coiso Tô sabendo, hein Tô sabendo, hein Hein? Hein? Não? Ah Ó Ei Ah É A foda só é saber a Atrocios Ah, aqui, ó F3 Aqui, ó F3 Tá Ah, então, ó Ih, moleque, ó Se F3 é aqui Tá olhando aqui Ah, então, aí, ó Não, pera Aqui, assim Ou tá ao contrário F3 F4 Mas aí, tá de... É, mas seria pra cá Até porque não dá pra fazer pro outro lado 2, 1, 0, não Não? F3, F4, cavaleiro Não daria pra lá Tem que ser pra cá No branco, aqui E aí No preto, aqui Esse aqui Tá certo Não? Eu errei alguma coisa? C3 Será que eu tenho que pegar todas as informações antes de fazer isso? C3, é Vai ser 4 C4 Cuidado C4 Cuidado Bom, agora eu não entendi o que que tá de errado Eu acho que tá certo Se eu estou fazendo algo errado, eu não entendi o que é Subir de novo Eu facilmente moraria no quarto dele Nossa, é enorme, né? Facinho dá pra morar aqui Essa aqui é outra coisa Até porque nem... Ah, tá Tem que encaixar tudo no branquinho, assim? É Puta que pariu Você aqui Você Encaixa aqui Nossa senhora Vai dar um trabalho isso aqui É, talvez falte alguma coisa lá ainda Você encaixa aqui Você encaixa aqui Oi Boa Aí, ó Faltou a torre Que é a escada Onde que eu pego essa... Essa ordem Será que é tentativa e erro? Porque dá pra fazer muito fácil Tentativa e erro nesses quatro Fiz apresentativa e erro Por isso que não tinha dado certo ainda, gente Aí, agora foi Agora eu tenho que fazer rápido Porque ele tá lá enrolando, né? Tá rolando o papo Que isso, Phelps Porra Ô Calma Calma Porque não pode deixar vestígios aqui também, né? Não pode deixar vestígios Tem que ir com calma aqui Calma Calma Uma passagem secreta Que ele tinha falado antes Ô O que que tem nesses corredores? Ai, caralho É, deixa cair tudo também, né? Puta que pariu Aí é foda pra caralho Puxa aqui Aí Bolinha Beleza, foi um Vai daqui Desce aqui Gira aqui Vem pra cá Vem pra cá Não, então Vai reto pra cá Gira pra cá Inverte pra cá Boa Ó, bolinha Cleque Agora a última bolinha Que a bolinha pega Daqui Desce aqui Desce aqui Bolinha Nossa senhora, mano Finalmente Finalmente consegui entrar Na cama escondida Sobre o escritório Sobre o escritório do Papa Bem na minha frente Está uma grande Majestosa estátua De acordo com sua vestimenta Um dos antecessores do Papa No centro do seu peito É um emblema Ornamentado Sobre uma cobertura de vidro Deve ser um amuleto Do grão 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 De pessoas passam todos os dias Eu já tinha ouvido Todo tipo de história De segredos no Vaticano Muitas vezes antes Mas nunca suspeitei Que eles fossem verdadeiros Muito menos Que eu visse algum deles Com meus próprios olhos A cama escondida É a chave de metal Foda Vossa excelência O Papa Gregório Nono Frederico II Desafia verdades Imutáveis E enfraquece A autoridade Da igreja Igreja O melhor exemplo Disso É a maneira Como ele lidou Com a cruzada Vossa excelência Ordenou-lhe Que tomasse Jerusalém Está difícil Jerusalém Mas o que ele fez Ele poderia ter enviado Aqueles cães infiéis Para o inferno Mas preferiu Dividir o pão Com eles Caralho O cara estava sendo Mó de boa Ele seguiu Sua comando Enquanto rejeitava Completamente seu intento A próxima história É um exemplo similar Frederico se perguntava Qual idioma O primeiro homem falava Com esse pensamento Apenas Ele ignorou A ordem natural Desde o tempo Da torre de Babel Mas seu pecado É ainda pior Em um desejo Obsessivo De responder a questão Que Lucifer Lhe sussurrou Ele ordenou Que crianças Fossem tomadas De seus pais Ele as isolou E a Ama de leite Que cuidava delas Não tinha permissão Para falar De forma Nada surpreende Sem o amor materno As crianças morreram Frederico não se arrependeu Eita porra Ao invés disso Ele executou A ama de leite Para que Seu pecado Não tivesse testemunhas Não há outra maneira De dizer Ele é o anticristo Seu monge devotado Salibene 1230 Caralho Que do mal Ih caralho Girou Abriu Girou Abriu Puxou Pegou Pegou aqui A miniatura Do relicário De metal Que se foda Tudo Do outro lado Não Embaixo Embaixo Aqui ó Puxa aqui ó Puxa esse É esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse Esse Foi Apagou um Ai Coloca a chave Aqui agora Uff Peguei agora Aqui então O cilindro de metal Pegador Que aí Abre aqui ó Que aí já vira A base do incensário Nossa senhora Mano E coloca aqui por cima O incensário Calma Felps Calma Felps Calma aí ó Aqui ó A gente já coloca O incensário aqui O papa gira 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 Vai pra próxima parte Liberamos aqui Nossa senhora Aqui já liberou Mais uma parte Aqui ó Onde a gente pega Onde a gente pega aqui ó Girou Puxou Puxou Algo aqui Tá mantendo a tampa Que tampa Aqui ó Olha Falta um pininho Olha a cara dele Pegou aqui ó Pega Anjo Anjo Espírito Santo Amém Amém pra caralho Amém pra porra Nunca Nunca tanto Ó Aqui ó Pininho 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 É como que faz pra ele ir Vai Ah Não aqui Puxa 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 Desce Puxa Vai Puxa Puxa E Puxa Puxa E E Puxa 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 Nossa senhora moleque A parte do aspersor Ou Eu queria muito ter a parte do aspersor Quando era pra criança Mano Ainda bem que Mano Uma hora chega Tá ligado A parte do aspersor Uma hora vai Eu acho que é aqui né A parte do aspersor Na verdade eu acho que é aqui ó Não é ó Não O que é o aspersor? Alguém Alguém consegue me dizer O que é o aspersor? Não Ninguém sabe Acontece É um negócio que fica jogando coisa Que maneiro Então é exatamente isso que eu queria ter quando eu era criança Ah eu acho que Eu acho que eu não sei Você quer um aspersor aí? Alguém quer um aspersor? Ok Um aspersor? Ah Olha aqui Que perigoso Acho que eu vou precisar inserir algo com um parque circular nesse suporte As aspersor tem um parque circular aí Mas ainda não Que perigoso Que perigoso Que perigoso Que perigoso Que perigoso Ai 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 Tá olhando aí Tem uma parte aqui Muito perigosa Ai 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 Só tem uma parte Que umas aspersor Não tem tanto lugar aqui Tem como voltar pra lá Tem mas Não tem mais nada lá atrás Se for do lado aqui Pra plebios Não Não tem nada aqui 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 ó Aqui em cima Volta Pega Relíquia de São João Oba Pula a fogueira Vamos pular a fogueira Se foda Coloca a relíquia aqui Assim ó Não Plam 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 Eita Eita peraí Só fazer um negócio aqui Que compraram sem querer Né De boa De boa Pronto Pronto Tá tudo certo Tá tudo certo Mas que que é isso Relíquia De São João É aqui Tem uma pontinha Ah É aqui embaixo Aí Tá Tinha esquecido Isso aqui Abriu 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 Oh Concha reluzente O que que tem atrás Pontinho A concha vai aqui ó Que encaixa nas conchas Nos cantos Abriu Aí ó Plim plim Um Medalhão do alvorecer A gente volta Volta Vem aqui ó Vem aqui Tá com o medalhão Aqui Boa Oh Triângulo com o olho Não Que que é isso Ah não Você tá me drogando Oh Não 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 Ah mano Bateu moleque Bateu Tô começando a ouvir gente Tô começando a ver coisa Ixi O da Vinci que forneceu esse incenso Esse incenso aí Ixi O que tem ali mano Ixi Incrível que pode permanecer Sem ser descoberto Pelo menos um metro Onde setenas pessoas Passam todos os dias Eu já tinha ouvido Todo tipo de histórias Segredos do Vaticano Muitas vezes antes Mesmo que eu suspeciei Que eles fossem verdadeiros Muito menos que visse Algum deles Nos próprios olhos Nada poderia ter me preparado Para a voz Que de repente Ecoou por toda a sala Naquele momento Pensei que nosso plano Havia falhado E que alguém Havia me descoberto Mas a voz misteriosa Apenas comentava A cena projetada na fumaça Que subia no incensório Não sei como é possível Mas parece que o criador Dessa sala Encontrou uma maneira De gravar uma voz humana Então Né Primeira cena A voz misteriosa Naquele dia Deus enviou a visão Paulo II E ele viu onde Seu inimigo estava escondido Segunda cena A voz misteriosa O Papa chamou todos os devotos De Deus E da igreja Pois chegou a hora De acerto de contas Não conhece gravação Que bobalhão Pronto Sei lá O que eu fiz Tem que ver O que tem O que liberou Aqui Liberou esse troço Aqui também Não Não Ah aqui Tem alguma coisa aqui Tem não Tem não Tem não E aqui Ixi Ixi Ah Um 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 Ah tá Tem que ter Dois Encostando Três Tá Um só Encostando Nesse Três Três Um Tá É tipo Campo minado Nossa Ó Três Três Dois Um Um Três Três Foi Da hora Esse pasãozinho Um campo minado Inverso Girou Puta Agora vai sim Eita porra Campo minado É mó maneiro Um Prato Cerimonial Ai Que saudade Do prato Cerimonial Até Ficou Meio Encalostado Prato Cerimonial É mó legal O que tá acontecendo Aqui Tá invertido Será que Tá divertido Também Vamos ver O que mais tem Pra cá Ah Vai fazer Mais uma Ceninha Como que é Isso aqui Tá Prato Cerimonial Feliz Natal Feliz Natal Feliz Não É O que o prato Vai fazer Quebrar o prato No chão Tá faltando Engrenagem Alguma coisa No cantinho Dá pra girar Apertar Escrafolar Não dá pra fazer Nada Empurrar Puxar Pratinho Também não Fazer Nada Aqui Alala Alala Lognais Israel Jogo de mexer Na esquina É Tem que ficar apertando Na esquina Tudo Porque pode ter um Negocinho Muito escondidinho Aqui é pra voltar Pra lá Mano Isso aqui Não mexe Em nada Parece que Abre Isso aqui Porque Aqui tá Dobradiça Mas não sei Não dá Girar Puxar Pro lado Pro lado Pro outro Alala Mano Vai Vai lá Aqui Aqui Ó Porra Como Como que não vimos Isso Né Nossa Como que pode Né Olha lá Quando acontece Isso aqui É que dá Tudo Velho Aí coloca o pratinho Aqui ó Inverteu Se enfiou Girou Aloprou Girou Abriu É Gol Eu acho que é muito cedo Pra falar Que é Gol Oh Meu Deus do céu É um disco Com relevo Não foi Gol Disco com relevo É uma engrenagem Dá pra encaixar Aqui? Dá Aí ó Plim 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 Abriu Ó lá É lá Tá lá Dois Tá lá Moleque Agora sim Vamos Mais parte da historinha Vai bater de novo Mano Se eu ouvi voz assim Numa fumacinha Em 1500 e pouco É moleque Não é normal não As visão Tava doidão Bateu 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 Ai Tá criando escadinha Já dá pra subir Já Já dá pra subir Se quiser Ó De novo Ih Caralho Pera o que? Círculo 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 Quadrado Nossa calma Calma O que que isso quer dizer? Tá Quadrado É onde tem que estar Os quadrados E onde tem que estar Os círculos É isso? Cadê um círculo? Cadê um... Peraí Primeiro eu vou colocar Onde Ele quer que eu coloque E aí agora Eu acho que tem que fazer Um caminho Mas qual? Quatro Meio que tem que estar Encostando Quatro Quatro Três Dois Um Tem que fazer O quatro Checar Não Um Aqui é um quadrado E conta o círculo E o círculo Conta o quadrado É como se fosse Parece um dominó É Eu não sei se é isso Nossa Olha o quadrado Dois 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 Três Cinco Não tem todos os números Dois 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 Mano, eu não tenho a mínima ideia Se eu jogar no chão e quebrar, eu acho que é uma boa A única coisa que ele fala é onde tem que estar os quadrados Esse é só chunerou Eu acho que esse aqui é só fazer um Crafflammus com um pouquinho de flamoradas Ok, vai Ok Um pouquinho de chulebo Alguém entendeu minimamente o que poderia ser feito aqui? Porque eu não sei Aqui já cagou tudo o plano Aqui está um círculo e o 4 quadrado num canto Aqui está o quadrado com o círculo com o 4 Aí aqui para dar uma dica melhor do que está acontecendo Para a gente saber o que tem que fazer Está mostrando o quadrado, o quadrado, o círculo assim Tem que colocar só a soma de cada forma no local A soma de cada forma A soma de cada forma Achava que era os Em volta ali que tem que ficar em forma certa Eu acho que tem que colocar eles numa posição exata Isso é, mas caralho Tem muita posição para ficar chutando Ou tentando fazer alguma coisa Tipo a soma dos círculos Para dar 4 Está falando tipo Porque aí só são 2 Aí deixar de fora Porque não tem muito o que fazer A soma fica muito rápida nisso A soma fica muito rápida nisso A soma fica muito rápida nisso Ele pode ser espelhado Mesmo os números em cima e em baixo Encostando os que são 4 Respetivo do lado fixo Então cês estão falando que tipo Esse aqui é para círculo Então esse 4 está aqui E o 4 De cima Ser aqui Ele espelhar mesmo Só fazer a posição espelhada Deles 5 Tem 5 Entendi Ele só vai checar se está espelhado no caso Pode ser A gente mostra o que está certo e o que está errado Quando os desenhos não tiverem nada cortando eles Cortando? Não, não tem nada de cortando Ele só mostra com um negócio muito maluco Pode ser que seja só espelhado E esse 4 é só para mostrar que está espelhado mesmo Não que seja alguma coisa muito fixa Eu só não entendi a parte do círculo está aqui Então por exemplo 1, 2, 2 2, 2, 2 Não seria isso porque Agora já está espelhado Se for comparar Aqui ele está espelhado Tentando colocar os que tem 4 Nos de cima e de baixo Como assim? Logo do lado? Nossa, eu não sei, mano Não tem dica no livrinho? Não O outro foi tão mais fácil, né? Do nada O outro era só um campo minado Isso aqui eu não tenho ideia Qual a lógica disso aqui? Do nada, mano Vamos passar o Natal aqui É isso Ele meio que não faz uma checagem Não, eu não sei se é espelhado Mas a dica que ele dá É isso aqui Aqui é círculo E aqui é quadrado E parece ser a forma da imagem mesmo Da peça E não o que ele está contando Agora, se for o que ele está contando Aqui são círculos E aqui são quadrados Mas aí não faz sentido Faz Porque aqui a peça é redonda E aqui a peça é quadrada Só que eu estou colocando peças redondas Em volta da peça quadrada Eu vou tentar inverter Só porque é assim Tentando deixar espelhado também De alguma forma Não sei Então E aí E aí E aí E aí E aí Mas aí não tá muito estranho tudo, velho. Tá muito estranho. Mas tem peças redondas e quadradas dentro das peças, eu sei, mas tá vendo o tamanho do círculo? O tamanho do círculo é praticamente o tamanho da peça. Por isso que eu acho que aqui são peças circulares mesmo. Porque é o tamanho da peça mesmo. Acho que o círculo é lá embaixo mesmo. Tá doendo já? Tá. Definitivamente está doendo. O 5 devia estar perto do 4 e as 3 peças de 2 e 2 na mesma linha. Mas por quê? Eu não sei. Pode ser que sim, mas por quê? Eu não sei. Eu não sei. Eu simplesmente não sei. Também não sei. Eu estou tentando achar algum tipo de lugar para ir com isso aqui. networking e aí e aí Porque o quadrado, mano No quadrado é 2, 2, 2, 2 E 1, 4 só Só que o oposto É 3, 5, 2, 2, 2 E 1, 5, 2, 1 E 1, 5, 2, 1 Cada peça é uma batalha O maior está aqui em vantagem Mas o que eu não entendo é por que essa aqui é uma peça quadrada E está considerando o círculo Aqui em cima é um círculo E está considerando a peça quadrada E aqui são quadrados em volta desse círculo E aqui são os círculos em volta desse quadrado Ele está falando que são círculos em volta Parece gol, conhece, não? Não conheço Eu ouvi falar, mas não sei nada de gol, não Deixar as peças com 2 no meio Mas com 2 do que? De qual deles? Porque esse aqui tem 2 Mas tem um 5 Esse aqui tem 2, 2, 2, 2, 2, 2 É o quadrado contra a bolinha Então isso aqui é como se fosse, tipo Da onde vem as coisas A base Os cantos do meio do céu Tá certo Nossa, não entendi nada, mano E pelo visto não é nada espelhado Porque já tentei as coisas espelhadas aqui Não foi da outra vez O número de peça em volta O número de peça em volta Está falando que é como se fosse ainda Mas aí não dá Dá? Ainda é um campo minado 5 1, 2, 3, 4, 5 E 2 circulares Que vai ser esses dois E aqui é a mesma coisa Tá É isso É o campo minado duplo Tá Esse aqui é 4 1, 2, 3, 4 É isso Tá, mano Tá Nossa, tem que organizar agora as peças aqui Porque vai ser meio brevis Aqui Aqui é 2, 2 Mesmo Vai ter essa peça aqui 2, 2 Também 2, 2 aqui Aqui vai ter que ser a 5 Ah, não 5 círculos Tá aqui Pontei errado isso aqui Tá aqui na verdade 5, 1, 2, 3, 4, 5 5, 2 Aqui vai estar aqui 1, 2, 3, 4 É 4 que ele está ali Então, peraí 3, 1, 2, 3 3, 1, 2 Não Não Aqui dá 4, né Então, no caso, tem que inverter com esse aqui E o 5 tem que estar aqui Então, calma Tem que trazer um 2 pra cá Nossa, esse negócio de trocar peças Sempre soou um cocô É 5, 3, 1, 2, 3 5, 3, vai ser 1, 2 Não Ô, caralho Tem que inverter esses 2 Vai ter que trazer um 2 pra lá Eu fiz, fiz, fiz Fiz, mas não fiz porra nenhuma 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 Ah, eu 5 Ai, caralho Eu fiz, de novo De novo Como que pode, Velps Como que você pode fazer tal coisa Como que você consegue 5 tem que estar É o sono É, o 5 tem que estar aqui Não, pera Caralho Eu me enfiei agora, mano Tava tão perto Tava tão perto Eu me enfiei agora Porque eu me perdi tudo Só volta Eu não sei mais como voltar O sono O sono venceu O sono venceu, mano Como que ele consegue O sono conseguiu me Me ganhar Pronto Bom, era ainda Então, campo minado Só que duplo Ai, amém Amém muito Nossa, isso aí me derreteu Legal, hein Ih, errei Olho, peixe e cruz Não Olho Peixe e cruz Ué Então Olho 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 Peixe Por que o peixe é dali? Peixe e cruz Ah É por linha É por linha É por linha Cruz, olho Entendi Puxou Abriu Pegou O busto de pedra vermelha Olha aqui Olho Cuidado Cuidado, gente Pelo amor de Deus Cuidado Coloca aqui Ih O A Barulheira Barulheira Shhh Tá dormindo Tá dormindo Aqui Abriu Pegamos O que que é isso? Ah É uma taça de pedra Eu acredito Que meu Predecessor Gregório Nono Acho que é isso, né Foi um pouco Apressado em seu julgamento Sobre o Frederick JJ E o portão Frederick Certamente Foi um homem Amplificado Não Complicado E pecaminoso Mas um Servo do demônio Improvável E quanto ao portão Para o templo Da sabedoria Ninguém no Vaticano Jamais o viu Seja ele um presente Do demônio De Deus Ou uma mera lenda Não podemos determinar Antes de Antes que esteja Em nossa possessão E isso pode ocorrer Em breve Meus homens Finalmente retornaram Com sucesso Nós sabemos Onde o Ordo Institialis Está Sua fortaleza Não possui Fosso Ou ponte Levadiça Suas únicas Defesas São paredes Sólidas Mas eu temo Que ao invés De ser um sinal De arrogância Ela pode ser Uma armadilha Eles convenceriam Seus inimigos A armar um cerco Que então Seria quebrado Com a ajuda De dispositivos Milagrosos Ou conexões Inesperadas Porém Nenhuma defesa Irá ajudá-los Contra um ataque Surpresa Bem executado Nenhum escudo Pode deter Uma daga Nas costas Um corredor De suprimentos Secreto Escondido E fora da vista Dos guardas Servirá como entrada Papa Paulo 1465 O homem amplificado Olha lá A caverninha Escondida O medalhão Está firmemente preso Não posso pegá-lo Saco Uma taça de pedra Acho que é aqui É Travou Pegou E virou Soltou Foi colocado De forma Abriu Obrigado 3 Aí Já pegamos 3 Aqui O Papa Paulo Papa Paulo Ixi Agora vai De novo Coração Amor Ixi Agora foi Ixi Agora foi O ordem Falei Antes do Pobre Mas ele Foi Mercado Como o Senhor Nos ensina Eita É o último Nada aconteceu, acho que preciso fazer algo com a máquina antes que seja pronta pra ligá-la. Vai colocar em ordem? Ixi, tem a ordem aqui? Ixi. Hum. Ah, eu lembro que é o olho primeiro. Eu acho que é em ordem mesmo. Ah, aqui ó, fica aceso. Ah não, ó. Esquerda, olho, três, espada, quebrado. Pera, então começa aqui o olho na verdade. Três, espada, quebrado. Aí coração e treco. Coração e treco. Será que é o contrário, então? No, não. É. É. Eita, nós Aí, moiou Esse aqui é o que tá aqui, ó Espada Trago quebrado Coração, é Será que é só espelhado mesmo? Não, mas aí vai dar na mesma Tá, tipo Tá na ordemzinha Tá como se estivesse seguindo mesmo Tem que ligar a máquina Ah, será que aqui eu tenho algum... Ih, alá, ixi Eita, porra É, não, mas não dá pra fazer nada aqui Acho que preciso fazer algo com a máquina Antes que ela esteja pronta pra ser ligada Não, mas eu acho que fazer algo com a máquina Seria colocar as coisas na ordem certa Ah, não, tem coisa aqui, ó Eita, foi Barulho bonito Cheguei É o sino É o sino que o papai vai voltar Pega logo Corre Eu ouvi o badalado do grande sino Deve ser a Ângela Noturno Preciso pegar o amuleto Então corre, pega Pega Amuleto do meu mestre Corre Corre, só vai embora Vai embora, corre, porra Nossa, mano Eu deixei tudo revirado O papa nem vai perceber Vila de Luca Pacioli E gente Vou parar por aqui Porque pelo que eu vi Deixa eu ver até qual capítulo que vai Isso a gente terminou o quinto capítulo Vai até Deixa eu ver Sexto, sétimo, oitavo, nono Vai até nove Então Faltam quatro ainda Então eu vou esperar, gente Eu vou pro próximo No próximo eu termino Mas tá bem da hora Ai, fala pra caralho Fala pra caralho Eu quero mais os puzzles, né A Lore Eles ficam falando tudo O tempo todo Não para de falar Eles, né Mas é Mas tá maneiro Tá maneiro, sim Eles falam muito Mas foi legal jogar Eu acho maneiro jogar, sim Tô dormindo de pé Porque você tá de pé